Hoje vamos falar de um orgulho nacional, um ator que marcou época no rádio, no teatro, no cinema e na televisão. No rádio ele promoveu carreiras de grandes cantores, no teatro foi um gigante e na televisão criou tipos inesquecíveis. O bem amado Paulo Gracindo. Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo nasceu no Rio de Janeiro no dia 16 de julho de 1911, mas ainda bebê foi morar em Maceió, Alagoas. Sonhava ser ator, mas o pai lhe dizia, no dia em que você subir a um palco, saio da plateia e te arranco de lá pela gola. Paulo Gracindo respeitou a proibição até a morte do pai e só aos 20 anos voltou para o Rio disposto a seguir sua carreira de ator. Participou das maiores companhias teatrais dos anos 30 e 40, como a companhia Alda Garrido, companhia Procopi Ferreira e companhia Dulcina Odilon. Num dos primeiros trabalhos, o personagem de Gracindo ficava apenas dois minutos no palco, o que levou um crítico a fazer o seguinte comentário. De onde veio esse rapaz que não faz nada e aparece tanto? Já com dezenas de espetáculos em seu currículo, em 1968, Paulo Gracindo viveria no palco seu maior momento, a peça O Preço, de Arthur Miller. Outros grandes sucessos seus no teatro foram as peças Frank Sinatra 48-15, em 1969, O Jogo do Crime, em 1972 e Num Lago Dourado, em 1988. Paralelamente ao início no teatro, foi para o rádio, mais especificamente a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde se tornou o mais importante radioator da emissora, fazendo muito sucesso nas radionovelas, como na versão radiofônica de O Direito de Nascer. Foi também um prestigiado apresentador de programas de auditório e programas de humor. Na televisão, sua primeira aparição foi na novela A Morta Sem Espelho, na TV Rio, em 1963. Mas foi só em 1967, com a sua ida para a TV Globo, que ele começou a atuar mais efetivamente em veículo. As novelas da época não o agradavam, e desencantado com o gênero, migrou para a linha de shows, como no quadro Primo Rico, Primo Pobre, do programa Balança Mais Nuncaio. No início dos anos 1970, voltou às novelas, e em 1972, teve seu primeiro grande momento na televisão, o papel do bicheiro Tucão, na novela Bandeira 2, de Dias Gomes, sendo alçado ao primeiro escalão da emissora. No ano seguinte, viveria aquele que seria seu maior sucesso, o prefeito Odorico Paraguaçu, da novela O Bem Amado. Outros grandes êxitos na sua década de ouro foram as novelas Os Rostos do Barão, O Casarão e Gabriela. Nos anos 1980, retornou ao prefeito Odorico no seriado O Bem Amado, repetindo o sucesso da novela, e atuou com destaque em Roque Santeiro, Hipertensão e Rainha da Sucata. No cinema, Paulo Gracindo também marcou presença em muitos filmes, como os clássicos Terra em Transe, de Glauber Rocha, A Falecida, de Elion Hirschman e Tudo Bem, de Arnaldo Jabor. Paulo Gracindo morreu no dia 4 de setembro de 1995, aos 84 anos de idade, Deixando um formidável legado artístico. Segundo suas próprias palavras, é preciso amar sua profissão com o fervor de um médico a seu doente, de um padre a seu fiel, de um cão ao seu dono. Grande Paulo Gracindo A Falecida A Falecida